E ai rapaziadinha Chegou uma ai na live E ai maninho Quer jogar com nós Pra fazer parte aqui Jogar umas partidinhas Ranqueadas Quem quer ir para uma corrida Só não desistir Que ainda vai se correr atrás Tropinha eu vou jogar um treinamento Aqui pra ver se vai estar de boa net Tem que comprar um pc Tropinha Vocês já caíram Eu não sei se vai dar bom Ou eu vou morrer por gás Eu já catei mesmo Eu não estou ligando Eu vou estar trazendo em live Estratégia só Pronto é vápio Tropinha Eu tenho um na minha livezinha pois Então está de boa Tem um na minha também Tropinha Quem não sabe eu jogo no J2 Prime Como está no título da live Não é mentira não Eu acho que está muito alto Tropinha Calma Eu vou comprar um fone Tropinha Daí fica bom fazer live Um salvezão pra você Vitor Quer jogar comigo Vitor Manda ai Manda se tu quer jogar Coloca ai bora Eita Daí já dei laguna Taxa de tiro na capa Ah foi só 19% Ave Maria doida Dá um atleta Olha lá Tropinha 368 Ai 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 Amanhã bora maninho Amanhã bora sim Tá ligado Amanhã Amanhã nós joga pô Se tu quiser ir embora Amanhã Salve 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 Amanhã bora Manda Me manda Me manda o seu canal ai Maninho Passa Seu Canal ai É passa o nome do seu canal ai Quer dizer pô Não é pra passar o seu canal não Passar o nome dele Ô Passa o nome do seu canal ai por favor né Pra Se não não tem como né menor Ave Maria doida Ai opi Grito Gitar Sã Cã Sou Olha村 É Já ouvii co? Vê Ave Maria, doido Tô pra tirar mesmo, Vitor Mas é a vida, né? Quem joga no J2 Prime Sabe como é suicídio, né, velho? Ah, não Ô, Tropinha, só porque eu tô gravando tá dando muito 360 Ave Maria, doido Ave Maria, doido Ah, não, mano Que mentira é essa, velho? Sabe como é que eu tô gravando? Sabe como é que eu tô gravando? Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando E, Vitor Ei, maninho, calma aí Eu vou Eu vou jogar Eu jogo no J7 normal e trava, pô Tá, mano? Se o meu é um J2 Prime já trava Então não deve travar tanto Tão que nem o meu, né, velho? Eu tô gravando Eu acho que eu dei, cadê Aqui Aqui E aí Vamos lá Abre Maria, mano. Ei, Vitor, o som tá muito alto aí, maninho. Se tiver, coloca aí, maninho. Comenta aí, porque... Ó, foi, Dudu. Hum, tirar essa doze aqui, velho. Ô, Dudu, ruim. Ruim não, trope. Leve a mão não, eu que sou ruim com ela. Quer falar, trope? Eu não sou bom com nenhuma arma, já falo logo. Pra quem vinha aqui na minha live pensar que eu sou pro-pre. Eu não sou nenhum pro-pre, eu também não sou bom. Eu não sou nada, eu sou um merda, meu irmão. Um cara meio jogador que eu acho que pareceu para lindar agora, meu irmão. Não sei, eu não tô trabalhando, trope. Olha lá, trope, não grudou um capa. Que mira, velho. Trope aqui. Ei, Vitor, tu não sabe usar esse boi, não, pô? Que tu usa no seu celular, serve. Ô, Vitor, umas meia-noite, bora jogar x1, né? Porque eu peguei dog tag da guilda menor. É, tipo, meia-noite eu já libero a salinha lá, pô. Tu quer jogar? E aí, mano? Quem chegou agora, pô? Salvezão pra todo mundo. Ai, ai, ai. Ô, tropinha. Eu quero pegar pelo menos 100 inscritos, tropinha. Não, eu acho que não é. Javemaria doido, tomei uma sequência de capa, mas também dei. Eu vou estar torcendo, é... Só eu tiro essa mão aqui, porque... Não, 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 não. Eu quero pegar a minha outra, mas eu não posso ir. Não, não, não. Eu quero pegar o meu celular. Eu quero pegar o meu celular. Não, não, não. Tá, tá, tô. Pode, 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 pode. Não, não. Calma aí, tropinha. Eu vou pegar o celular da minha mãe só pra ver se a live tá bom. Eu vou pegar o celular da minha mãe só pra ver se a live tá bom. só só eu não sei eu não sei eu acho que tá fazendo dia eu não sei pra receber agora não sei mas não tem nada a ver e se ela se fala que é coisa top então então eu não sei 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 eu vou dar bom dia depois depois que na pnc eu não sei eu já falei aqui eu não sei rapaziada peguei o celular da minha mãe aqui ó o som do jogo tá bem alto eu não tô escutando nada e aí o tropinha tá bem atrasado aqui pelo da minha mãe rapaziadinha peguei o celular da minha mãe aqui ó calma aí tropinha eu vou tirar o delay aqui o som do jogo tá bem alto porque eu não tô escutando nada e aí calma aí rapaziada por favor o tropinha tá bem atrasado porque o celular da minha mãe aqui ó calma aí o som do jogo tá bem alto o tropinha não tô escutando nada e aí calma aí rapaziada por favor o tropinha o tropinha e aí rapaziadinha já tem três na live o tropinha vai dando aquela fornecinha lá pra nós tá ligado roupa aí vocês gostam né tropinha gosta de uma zoação né curtição e aí tá aqui e aí 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 agora pegou só trilhares ave maria e aí 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 Pronto, tropinha, voltei Ah, tropinha, esse Kong aqui tá mó chatão Agora, tropinha, ele mata um já Carrega de novo Oh, tropinha, ele é bigs Vai grudar só na cabeça Ai, gata esses dois a pé Ah, tropa, minha net tá ruim, dude Ai, ai Tropinha, pra vocês terem uma noção Tô mais largado do que não sei o que Calma aí O seu o que? Hum, eu te matei no capa no treinamento Você levou o capa na cara de mim Quem é tu, Vitor? Fala seu nome aí, Vete Por favor, fala seu nome aí então Pra ver se é tu mesmo Bota seu nome aí, por favor Ô, vagabundo Me fala o seu nome aí, por favor, Vitor Eu já tomei na cara de muitos no treinamento Tô o velho mas pano o opam já deu um famoso tomou famoso tropinha pela buia não trava muito não não é porque eu acho que apareceu lá no youtube black black tá bem pilantrinha nessa fada eita o celular o cara esse lado da mãe que não pode xingar o black bora jogar black bora a salvar amanhã né que tu disse é o black 444 pai é da mira sem da mira é o rei do capa quando gruda quando gruda tropinha na panela humilhação né véi não vem afobada não pivete agora que eu vou na panela que você sabia agora ele vem na tom você quer ver o carambola tomei uma lapada a doze mentirosa que é você o pai o pai o botizão é junto com o pai e foi ele olha pra finalista ó a pra mim tá bom e aí fale troca nunca sofriada a eu sei você que consegue Ai ai, A.S.Black414, so capo cuidado Ô Black! Tu tem que aprender parço, seu gajinho de safado So fica a estratégia do gaj ne ? Para a galera ver, ver... Vai sentar numa segunda hora que você tem assistivo Porém patrões! Foi o empatório! Eu tô bato que килoreando em cima, me guisou paroulo! pra quem não sai, eu vou entrar pra Los Grandes pra saber Los Grandes Los Grandes Los Grandes tá ligado eu sou um bosta meu irmão um macetinho só não pode assim mas vira a tropa entrava uns carnaval eu sou o rei do murro né tropa pra quem não sabe que pode vir aqui no baqui falta três capas aqui vai chorando lá pra porta da minha casa mano vai ter uns quatro safadinhos ali já vai brotar, esse bruxão vai perder os trocinhos porque eu tô um calatinho calma aí, vou trocar de arma pegar o MP5K daqui que agora vai ativar o modo ANNN Black 4N44 doidão é só tapão nervoso é só beleza quando tu entrar tu fala aí porque eu quito aqui pra nós jogar sai, sai, sai sai, não, não vem esse squad não mano, tá de dirada vai avê maria a sense da MP5 do menino tá bem ok Grudou o pé? Pode grudar o pé não, tropa Um bicho Ah, fecheu o jogo Aqui tá tropinha Vai estar de mochila e de rádio E aí, rapaziada, se eu pegar uns 200 pra 300 inscritos no meu canal Eu vou tá trolando a conta do meu irmão, hein Eu vou gastar ouro, gastar tudo que tiver lá, pô Só não diamante, porque nós não recarrega, pô, direito Mas se tiver pelo menos 100 diamantes, nós vai fazer ele ficar com zero E ele não pode ficar brabo não, tropinha Se ele me trollar, eu trolo ele, vai ter vingança Vingança não é plena Mata alma aí, menina āhāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā Ave Maria Zé Costinha, filha da mãe Já que tô aí, Victor Já entrou aí, Victor Já entrou aí